E no vídeo de hoje eu vou fazer um super duplo líquido com esses dois produtos que vão fazer com que os seus pés de morango explodam de flores e frutos, frutos grandes, bonitos, saudáveis e é muito importante para você conseguir fazer florescer é importante que o nutriente que você aplicar ele tenha ali ó, fósforo, ferro, manganês, potássio, boro entre outros nutrientes que a planta precisa, desse jeito ela vai se desenvolver muito bonita, grande, viciosa e para fazer o adubo vamos precisar de meio litro de água e mais ou menos meia colher aqui de sobremesa de farinha de osso e meia de cinza de madeira vegetal, não pode ser aquela da churrasqueira vou misturar bem tudo aqui, fazer um poderoso adubo líquido lembrando, se você gosta de conteúdo, comenta assim ó, mais dicas para mim saber e produzir mais conteúdos como esse misturo bem aqui ó, né, diluindo todo aqui né, esse produto e depois eu vou estar aplicando aqui ó, uma vez aqui há mais ou menos 20 dias já é o suficiente não aplica nas folhas, sempre na raiz desse jeito e dessa maneira eu vou fornecer todo o nutriente que a planta precisa para poder produzir aqui ó, morangos bonitos e saudáveis gostou dessa dica? Já segue, curte e compartilha